Vamos agora a um papo flash. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Panorama o Lucas Ferraz. Lucas, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Otávio. É um prazer imenso. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer imenso estar aqui nessa rádio, viu? A gente está fazendo um trabalho nessa região e é um prazer estar aqui. Ô Lucas, você tem um DVD já lançado e você foi vocalista de duas bandas que fizeram muito sucesso na região. Sim, eu fiz parte da banda Rodeio, cinco anos, e da banda Os Galegos. Agora faz uns oito meses, mais ou menos, eu decidi botar meu projeto pra frente e gravei um DVD Pocket Show. E você começa, em vez de conceder um demo, já manda um DVD. Não, tem que tentar... Pensa grande, né? Tem que sonhar, né? A gente sonhar e correr atrás. Eu estou com um DVD, tem 17 minutos. Eu gravei Menina Tão Linda, que é a minha música. Que é essa que está rodando no fundo. Sim. Vamos ouvir um pedacinho? Você fez essa música inspirada em quem? Rapaz, foi inspirada no momento que a gente vive mesmo, tá? Não se comprometa. A gente vê, né, que todo mundo já passou por isso. Você chega numa balada, o seu amigo chega e fala, nossa, tem uma amiga minha querendo ficar com você. Ficar com você, te conhecer. Não, putz, já sou afim dela, né? Algumas coisas assim que todo mundo já passou por isso. E eu acabei fazendo essa moda. Eu gravei ela, assim, eu gravei não, né? Eu tocava ela em shows, com a banda Os Galegos, com a banda Rodeio também, mas gravar mesmo eu gravei agora. Essa música é tua? Sim. É autoral. Ô Lucas, como é que você está se apresentando? Você está se apresentando solo, com banda de apoio? Como é que está o esquema? Na verdade a gente tem dois projetos, né? Hoje em dia a gente tem que... Tem que ter opções. Plano A, plano B, plano C. Se quiser contratar o Lucas Ferraz com banda e o Lucas Ferraz Acústico, na verdade. E daí a gente enxuga a banda também, né? Beleza. Mas a gente tem para todos os gostos. Beleza, beleza. E vai nessa balada, nessa toada sertaneja. Sim, sim. Mas a de modão, né? Moda Raiz também a gente faz. Vaneirão. Algumas coisas diferentes, porque assim, músico de bar, que toca em bar, que toca em espetinhos, tem que ser, assim, diversificado mesmo. Porque a pessoa toca um Timaya, toca alguma coisinha. Você não sabe, às vezes eu brinco nos meus shows e falo assim, gente, pode pedir moda, viu? Pode pedir qualquer música, que se eu não souber eu não vou cantar mesmo, entendeu? Pedir pode, né? A gente vai tentando atender todo mundo. Beleza. Ô Lucas, esse DVD nem foi lançado ainda? Não, assim, oficialmente não. Mas a gente está trazendo para... Mas já está no YouTube? Sim, sim. Já, né? Está Menina Tão Linda, DVD Lucas Ferraz. O Lucas Ferraz já tem Facebook? Tem, Lucas Ferraz também. Lucas Ferraz, tudo junto? Tudo junto. Lucas Ferraz. E as pessoas que quiserem aí fazer contato com o Lucas Ferraz para um possível show, como é que procede? É, a operadora é 12, né? É 99760819 ou 99212724512. No Facebook as pessoas podem tentar agendar alguma coisa com você? Sim, claro. A gente tenta atender todo mundo, responder todo mundo lá. Às vezes é difícil, porque a gente às vezes está correndo, está para outras cidades, mas assim, assim que pode, porque é eu mesmo que respondo. Ah, legal. Então pode pedir até autógrafo pelo Facebook. Sim, sim, com certeza. Ah, menina, faz uma menina linda para mim, essas coisas. Sim, com certeza. Então, Facebook, Lucas Ferraz. Tem Instagram também. E o que é? Ferraz 5378. Beleza. Ô, Lucas, foi um prazer te ver aqui. Prazer todo mundo. Está convidado, vamos voltar aqui para fazer um memento cultural com você. E até breve, sucesso, boa sorte. Muito obrigado, obrigado a todos que estão vindo. E se Deus quiser, para frente, a gente vai vir fazer um show bacana. E tem um show, desculpa, eu esqueci de comentar, tem um show agora, nesse mês de julho, que foi surpresa para mim também. A gente, só não falaram para mim aonde é ainda. Ah, vai ter um show então, fica todo mundo ligado. Aqui na região. Vai ter um show surpresa para o Lucas Ferraz aqui na região. Eu sei que está fechado. É aqui perto. Aqui perto. Então, beleza. Mas a gente vai estragar a sua surpresa, nós vamos divulgar aqui. E assim que o Carlos aí, que é o empresário aí, soltar a jogada aqui para a gente e vamos botar na agenda do Conexão Itajubá. Lucas, prazerzaço, grande abraço. Muito obrigado, Edson também pela recepção. Lucas, obrigado. Obrigadão. E grande sucesso. Sucesso para a Pamela que eu conheci também. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.